E você acha que o projeto é importante por quê? É, além de tirar muitos moleques da rua aí, tá ensinando alguma coisa boa pra eles. Jogar bola, puxando eles pro lado bom, né? Tem alguma jogadora que você se inspira? A Marta. A Marta? Ah, que legal. Gatorade, o melhor hidrotônico da vida. Olha, também é um hobby. Só que é meu sonho desde criancinha ser um jogo de futebol. Acho que a maioria das crianças hoje, dos moleques hoje em dia, são jogadores de futebol mais ou menos. O que me ajudou foi o meu futebol. Pô, antes era ruim. Camisa 10 Jumengão? Camisa 10 Jumengão? Aê, pra conseguir, bati aí então. Aê! Ah, ontem não sabia de jogar quase nada, agora... Sim, um pouquinho. Já sabe um pouquinho? E por que que você começou a jogar bola? Eu acho, eu acho também. O que é um projeto social sem fins lucrativos. Mas a gente faz porque a gente gosta também, e a gente pretende também, é... A gente, o nosso objetivo é que o projeto cresça, cresça mais e mais. Gira a minha mão dehar cara! Música Música